Boa Família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! A diretoria do Santos vem monitorando o mercado da bola em busca de reforços, desde a chegada do técnico Odair Helman no comando da equipe. Mesmo com a situação financeira delicada, a cúpula do Santos busca alternativas para conseguir atender aos pedidos do novo comandante. Isso porque o treinador já expressou abertamente que o elenco precisa ser reforçado se quiser brigar por coisas maiores em 2023. O zagueiro Lucas Veríssimo, que teve passagem pelo Peixão entre 2015 e 2020, sendo negociado para o Benfica no início de 2021, numa negociação em que a equipe portuguesa pagou 6,5 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais na época. E hoje, aos 27 anos, o zagueiro tem contrato com o Benfica até junho de 2026, mas deve sair antes do clube. Isso porque, de acordo com informações do portal Coluna Vermelha, que é especializado em informações do Benfica, a diretoria do clube busca negociá-lo em definitivo na próxima temporada. E em entrevista recente, o Lucas Veríssimo disse que quer voltar a jogar no Santos. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O Santos deve contratar o Lucas Veríssimo? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.